Alguns dias atrás, uma loja de brinquedos aqui da minha cidade havia anunciado um Game Boy Advance na página do Instagram deles. Pelas fotos eu vi que o Game Boy estava bem conservado, só que o dono da loja apenas postou a foto, não postou nenhuma informação em relação ao preço, estado de conservação, nem nada do tipo. E aí quando eu fui perguntar o preço para ele, ele passou o preço para mim, realmente eu achei um preço bem razoável e fui até a loja para conferir, para ver se o videogame estava em um bom estado de conservação mesmo. E aí quando eu cheguei lá galera, eu encontrei esse Game Boy Advance aqui, praticamente perfeito, apenas algumas manchas aqui que eu não sei exatamente do que é, olhando daqui até parece ser marca de dedo, mas não é. Os botões L e R aqui estão levemente um pouco escurecidos, com marcas de dedo e só, acho que é isso. Ah, e quando eu abri aqui a parte da pilha, eu vi que tinha umas manchas como se tivesse estourado pilha aqui dentro, mas ele está funcionando normalzinho. Inclusive ele está até com o selo da loja de videogames, que eu acho que é a loja mais famosa aqui da minha cidade, que foi comprada no dia 10 de dezembro de 2004. E aí galera, eu fiquei muito feliz com o preço que ele estava pedindo por esse Game Boy aqui e acabei pegando ele. Então ele veio aqui na caixa, a caixa não está perfeita né, ela está com alguns amassados, principalmente aqui na parte que abre, dos dois lados né, mas ele veio completo. Só para terminar de mostrar como é que é a caixa para vocês aqui né, tem algumas informações dos jogos que rodavam. Yoshi Island, Zelda, a versão de A Link to the Past para o Game Boy Advance, Metroid Fusion e o Golday Sun. Tem aqui outras informações né, a conectividade com o GameCube. E esse videogame também ele não vem com o Cabo Link né, o Cabo Link era vendido separadamente. Dentro da caixa também tinha aqui o livrinho com as instruções do portátil, que na verdade é um pôster né, tem o formato de pôster. Então está aqui falando sobre o modo de uso dele, a conectividade com o Cabo Link e algumas outras informações. O guia aqui com instruções de segurança do portátil. E aqui já tinha um anúncio do Game Boy Advance SP, que já era o modelo mais avançado né, superior, ele tinha a tela iluminada e também podia ser carregado através de uma bateria que vinha com o portátil. Tem também esse cartão resposta aqui da Nintendo e essa outra carta aqui para enviar para a Nintendo para fazer um registro do console e poder receber alguns benefícios. Então está tudo completo aqui. E também, junto na caixa, veio esses dois jogos aqui né, o FIFA Soccer 2004 e o Hot Wheels World Race. Os dois jogos eu acho que envelheceram mal tá, não diverte muito quando a gente tenta jogar, mas eu já estou atrás de comprar um Everdrive né, um flashcard para esse Game Boy Advance aqui né. Eu estou até pesquisando os preços já, só que vou esperar só mais um pouquinho, estou esperando chegar o Everdrive do Mega Drive, que eu comprei alguns dias da Aliexpress, estou esperando chegar. E realmente galera, esse é o primeiro contato que eu estou tendo com esse portátil aqui. E uma coisa que me surpreendeu bastante é em relação à escuridão da tela né. Eu realmente não estava acostumado com isso tá, porque hoje em dia a gente está acostumado com portátil, celulares, com tela iluminada. E tem aquela questão né, de quanto mais escuro tá o ambiente, mais clara fica a tela né. No caso desses portáteis mais antigos aqui, Game Boy Color, Game Boy Advance, é exatamente o contrário né, porque quanto mais escuro tá o lugar, você não vai enxergar nada entendeu. Tanto que eu, quando eu fui experimentar, eu só consegui jogar bem mesmo, poder visualizar bem o jogo, quando eu fui jogar numa área aberta e de preferência debaixo da luz do sol né. Com uma forte luz natural. Do contrário, fica realmente muito difícil de enxergar. Tanto que, quando eu peguei ele, que eu fui testar, eu até assustei, eu achei que a tela estava com defeito, mas não. Realmente, naquela época, era assim que esses aparelhos funcionavam. Sobre modificações galera, esse console aqui, realmente eu gostei muito dele. Tá, eu posso afirmar com certeza que ele é o meu xodózinho aqui da minha coleçãozinha. Então, eu não pretendo fazer nenhuma modificação, principalmente envolvendo tela iluminada né, tela IPS, que tá bem famoso nos dias de hoje. Tá, então ele tá tão bem conservado que eu não pretendo fazer nenhuma modificação. Então, principalmente também em relação a carcaça, troca de tela, esse tipo de coisa, realmente eu vou deixar ele todo autêntico, todo original, cada pecinha dele aqui né. Pelo menos enquanto ele estiver funcionando bem né. Aí, futuramente, se eu encontrar outro desse que esteja em estado pior, talvez eu arrisque fazer modificação de carcaça, tela e também colocar uma tela IPS nele. O mesmo, infelizmente, não posso dizer desse PSP aqui. Esse PSP, ele está funcionando tá, ele só não tá com bateria, então só dá pra jogar ele com o cabo de força conectado. É, ele tá bem arranhado, dá pra ver aqui que tá cheio de mancha, arranhões. A tela dele também tá arranhada, vários riscos pequenos, manchas. E ele também tá com problema na conexão aqui né. Se eu tô jogando com ele ligado na tomada, e se eu mexer aqui, no plug dele aqui, pode ser que ele desligue. Outro defeito dele também é que quando a gente vai jogar, a tela fica cheia de risco azul aqui. A primeira vez que eu fui jogar, eu até achei que era normal, que o console era realmente assim, mas depois eu fui ver que não é, porque era só parte da tela que tava daquele jeito. Então, isso daí vai ser uma coisa que eu vou ter que ir atrás. Então, pra resumir, eu só comprei esse PSP aqui pelo preço, porque eu achei ele jogado lá na feira do rolo aqui da cidade. E o vendedor pediu apenas 20 reais dele, então eu achei que compensava tá comprando, pra depois fazer as modificações, trocar as peças. Então, futuramente, outra coisa que eu quero é ir no AliExpress, acessar lá, pra ver se eu encontro peças de reposição, pra poder melhorar o estado desse PSP aqui. Se eu conseguir, se der tudo certo, né, vai ficar aqui comigo também, na coleção. Então, querendo ou não, né, esse aqui acaba sendo o primeiro PSP que eu tenho. Também já esquecendo de falar, ó, ele veio com esse God of War aqui, Ghost of Spark, que é o segundo jogo da série God of War pro PSP, né. E esse daqui eu já até joguei, só que eu joguei a versão de PS3 dele. Agora de jogo, galera, eu comprei apenas God of War Ragnarok, né, e realmente teve que ser apenas ele mesmo, porque como ele acabou de ser lançado, né, o preço dele tava bem alto. A versão de PS4, que foi essa que eu peguei, eu paguei 280 reais. Só peguei realmente, né, porque God of War é uma série que quando sai um jogo eu quero jogar na hora. Tanto God of War quanto Resident Evil, que são duas séries, assim, que eu me apeguei bastante. Eu joguei a maioria dos jogos, principalmente os principais da série, e eu acabei me pegando bastante a história. Então até pra não sofrer nenhum tipo de spoiler, se eu demorar muito pra jogar, eu acabei já pegando no lançamento. Mas, realmente, eu só dou destaque pra essas duas séries, God of War e Resident Evil. São as únicas duas séries que quando lanço o jogo eu já tenho que pegar no lançamento pra poder não sair perdendo, né. Mas esse daqui, realmente, eu só vou terminar a campanha dele, vou tentar fazer o máximo que eu puder na primeira jogada, e depois eu vou colocar pra vender já pra recuperar a parte do dinheiro, né. Porque, realmente, eu não costumo comprar jogo no lançamento, principalmente por causa dos valores. Voltando a falar daquela loja de brinquedos, onde eu havia comprado aqui o Game Boy Advance, alguns dias atrás, antes até de eu comprar o Game Boy, eu havia ido lá pra comprar alguns super trunfos, que eu também vi que o vendedor tinha anunciado no Instagram dele. Então eu achei aqui esse super trunfo aqui de carros envenenados. Esse outro aqui, super trunfo motor esporte, carros de corrida. De várias categorias diferentes, né. Super trunfo alto mar, isso que é de navio. E aí dá pra colocar categorias como cruzeiro, navis de carga, super rali. E o super trunfo força bruta. São os caminhões de corrida. Cada super trunfo aqui, o vendedor queria vender pra mim por 30 reais, cada um. Só que eu negociei com ele lá, ele acabou fazendo 4 por 30 reais, deu 120. E aí ele me deu mais um de brinde, né. Então eu peguei 5. No total eu paguei 120 reais. Agora brinquedos que eu gosto de deixar de enfeite aqui no meu espaço gamer aqui da minha casa. Eu comprei esse Mario. Todos eles eu achei na fila do rolo aqui da cidade. Esse Mario, que é de uma coleção do McDonald's de 2014. Também do McDonald's eu peguei essa Mentes aqui da coleção do Thor Amor e Trovão, né. Eu já tinha alguns personagens aqui. E essa daqui eu acabei encontrando lá e peguei. Peguei também esses dois aqui do último filme do Sonic, que também são do McDonald's. Então tem aqui o Sonic correndo e o Knuckles correndo também. Eles que estão numa pose bem parecidas aqui. Peguei esse pequeno Batman aqui, que eu não sei de qual coleção pertence, mas eu já tinha todos os outros, né. Só faltava realmente esse. Então são esses pequenos brinquedinhos aqui, de cada herói da Liga da Justiça. Peguei esse ETzinho aqui, que é de uma coleção bem antiga, de mais de 20 anos atrás, do Kinder Ovo. Eu acabei encontrando na fila do rolo também. E peguei. Ele que tá em um bom estado de conservação. E recentemente também peguei três pequenas miniaturas do universo do Homem-Aranha. Como esse daqui, né. Aí também tinha essa Spider Gwen, que é a Gwen Stacy, né. Namorada do Peter Parker, com a Mulher-Aranha. E peguei também esse Duende Verge aqui, cara. Que na minha opinião é o mais bonito. E um pouco maior que os outros também. Acabei encontrando lá. Então é isso, galera. Essas foram as aquisições. Esse Game Boy Advance, muito bem conservado na caixa. Esse PSP-3001, não tão bem conservado, né. Mas que eu pretendo melhorar a aparência dele. God of War Ragnarok. 5 Supertrufos novos pra mim. E essa quantidade de brinquedos. Valeu!